Olha só, Chicola, uma treta aqui, ó, bem, bem da... Eu não vi, vou ser sincero com vocês aqui, aconteceu isso aqui ontem, eu não vi ainda, não vi. Então a gente vai ver o que está acontecendo aqui, está com 7 milhões de visualizações, está envolvendo o Toguro. O Toguro que foi quem descobriu o Ramondino, sabia disso, né, Fressola? Sabia, sabia. Agora que eu estou no mundo bodybuilder, estou descobrindo essas coisas que eu nunca soube da minha vida. Até 6 meses atrás eu sequer sabia quem era Ramondino. O máximo que eu sabia era o Renato Cariano, o cara da academia que ia no Flow. É isso que eu sabia. Estou ligado. Mas enfim, o que aconteceu com o Toguro aqui, ó. Toguro encontra a garotinha humilde vendendo 6 cofres, cofres? A 20 cada na rua e decide comprar todos para ajudá-lo. Parece que a galera está cancelando ele porque ele pediu desconto. E ele é meio que tipo milionário e tal, né, tem Maromba Bete. Tá quanto? 20 reais. Você comprou não disso aqui? Eu tinha fabricado. Você tinha fabricado. Mas como é que põe a moedinha aqui? Aqui, ó. Tem as marquinhas aqui, ó. Aí passa o sacado. Eu vou dar um presente pra cá, rapaz. Você tem um, dois. Tem quantos. O resto está com um carro. Tem quantos aí? Aqui tem certo. O resto está com um carro. Faz 100 real tudo? Vê aí, faz as coisas. Meu Deus, velho. Faz 100 real tudo. Faz 100 real, né? É isso. 100 real. O moleque tem que iria ajudar a quebrada. Quebrada tu, hein, Maromba? Pô, ele poderia ter falado assim, dá 100 reais, faz 100 reais? Faço? Fala, beleza, então. Então eu vou dar 500. 600, aliás. Que daí faz 600 reais, cara. Pois é, né, cara? É isso, vou comprar todos aí. Deixa todos ali no cantinho pra nós. Ah, pra ajudar o próximo. Caralho. Ajudar o próximo no final é muito bom, cara. Mas, cara, eu vou te ser sincero aqui, cara. Conhecendo Tokuro, eu não vi nada demais. Mas, enfim, é que o problema, né? Que o molequinho ficou meio que uma cara, tipo, meio que obrigado a ter que falar sim, né? Porque estava filmando. Porque deu pra ver que ele não ficou feliz. Né? Faz 100 e tudo. Olha a cara do moleque de tipo assim. É, vou ter que fazer. Tem uma câmera filmando. Tem uma câmera filmando. Ó. Eu queria ajudar a quebrada. É 100 reais, não? É isso. Tipo, faço. O moleque não quer fazer. Literalmente não quer fazer, tá ligado? Ele acabou de ver o Tokuro achando assim. Não, Tokuro vai pagar 80 reais cada, né, cara? É verdade, né? É, e o pessoal... E ia chamar ele pra um projetinho, sei lá, cara. Aí o pessoal aqui, ó. Tokuro precisa de umas aulas do John Leitão. Quem que é John Leitão? Tu quer da internet, cara? Que ele faz vídeos assim, tipo... Chega, ele chama o entregador, né? Aí o entregador entrega... Não, pode comer. Eu pedi pra você mesmo. Ainda dá 500 reais, mil reais pro cara. Caralho, que foda. O leitão é brabo. Eu vou fazer esse tipo de coisa. Cara, ridículo. Pedir desconto de 20 reais pro menino carente que está trabalhando. 20 reais, tudo por engajamento. Pô, o pior que ficou feio é o mesmo, cara. É, pois então... Porque ele custou o vídeo com o moleque e tal, véi. O problema tá nessa de... De pedir desconto, tá ligado? Dá 120 e tudo. Pelo menos paga o 120, então, né? Você quer gastar menos, tá ligado, véi? Porque o moleque tava fazendo a correria. No final do dia, se ele vendesse tudo, ele ia ter 120. Ele vendeu tudo na promoção. Ele acabou que saiu com menos se ele vendesse tudo, tá ligado, véi? A carinha do moleque, depois de falar que dá 120, ele insistir pra fechar por 100. Ai, ai. 20 reais era boa parte do lucro do moleque e o cara pechinchando. E outra, pegava um e deixava o resto pra ele vender e fazer mais grana ainda, ué. Conseguiu numa mesma tacada, unir ao mesmo tempo trabalho infantil e exploração infantil. Caralho. O pessoal tá pegando pesado aqui com o Toguro, cara. Tanto que ele chegou a se pronunciar, né? Ele apareceu aqui, ó. O próprio direto do miolo postou, ó. Toguro se pronuncia sobre o vídeo que viralizou hoje à tarde, onde ele pede um desconto pra um garoto que vendia cofres na rua. O influenciador disse que após o vídeo ele deu um pouquinho a mais para criança e afirmou que assim ele ensina o verdadeiro valor do dinheiro, do desconto e da negociação. Mas, tipo assim, ô Togurão, se você dá um pouco a mais, se você se presta a dar um pouco a mais, eu acho que ficaria até mais bonito pro vídeo, porque se não botar no vídeo tudo não a mais, tá ligado? É verdade. Vamos ver o que ele falando. Viralizou um vídeo recentemente que eu gravei, aonde eu negocio com a criança. Pô, tá caro? Tá barato? Não entendi. Porque depois do vídeo eu dei um pouquinho a mais pra criança. Nunca julgue o aprendizado de hoje, porque vai ser crucial amanhã. Parabéns, Márcio. Você aprendeu o valor do dinheiro? Tá aprendendo o valor do desconto? Da negociação? Vendo, ó. Caralho, velho. Impede sempre. Aprendeu? Bora estudar, trabalhar, futuro melhor. Bora estudar ou trabalhar, né? Eles têm sete anos de idade, tu ouro. Eu ia falar que esse vídeo aí deles pronunciando, eu achei horrível, cara. Porque, tipo assim, é só ele falando, ah, eu dei mais. Beleza, já começa aí que não tem como a gente provar, né? Que... Como a gente acreditar que ele deu mais. É acreditar na palavra dele. É fácil também falar isso. Não, depois do vídeo eu dei mais. Depois do vídeo eu dei um milhão de reais pra ele. Tem que encontrar o moleque pra ele desmentir, tá ligado? Então, e aí ele já aparece com dois outros moleques aí que nem era o moleque lá do vídeo. É, e a musiquinha meme aqui e tal. Ele tá tirando sarro, né, cara? E tanto que o Toguro, ele chegou a fazer um pronunciamento aqui, ó. Ó. Pegaram e cortaram esse vídeo e deram hate. Todos os meus vídeos são motivacionais envolvendo empreendimento e evolução pessoal. Vamos ver aqui. Vamos ver o vídeo original. Vamos ver o vídeo original aqui. Sonhei com esse barulho. Solta pra todos. Não inveja o seu vizinho. Não inveja o seu familiar. Ajude. Quando tá apenas no sonho. Porque depois que realiza, é fácil querer andar de hornete na quebrada. É fácil pedir pra dar uma voltinha. Mas na época do busão, na época do trem, tá vendendo o quê, menor? Tá, mas esse vídeo tá cortado. Tá cortado? É, não tem a par dele pagando pro moleque. Mas de qualquer maneira, né? De qualquer maneira, né? Tem um contexto de piada. Tem um contexto de piada. Tem um contexto que, tipo assim, se o próximo vídeo foi ele penchichando, eu consigo entender a mentalidade do Toguro achando engraçado isso. Faz sem conta aí. Tu não consegue ver também pra um vídeo de humor dele, assim, desses... Porque, tipo assim, a gente acabou de ver que ele tá chegando de motinho, gravando o videozinho dele, vem um moleque na rua ali, e eu sei lá. Eu... Então, mas tipo assim, pode ser de um momento, eu tiro o fato da criança ter ficado meio... Tá ligado? Ah, sim. Mas é que, tipo assim, foi durante um vídeo, né? Ele falou que deu dinheiro depois. Vai dar a gente acreditar nele também. Tu não acredita? Tu não tô curando? É, vamos acreditar. Vamos acreditar que ele deu. Ah, e aqui, ó, ele fez a... Pra quê? Comprar bala? Nossa, ó, galera. E o menino do cofre que você deu prejuízo? Vai procurar quando ele ia ajudar? Caramba. Vai pegar... Depois do vídeo, deu mais pra ele, né? Confia. Devolve os 20 reais do menino, cara. Quero saber sobre o menino do cofre. Ele saiu no prejuízo mesmo? Caramba, cara. E ele também... Ele tá tweetando aqui. Ele apareceu no Twitter, falando... Dando as suas... Suas versões aqui, né? Porque o negócio aconteceu no Twitter. Ele veio no Twitter falar. Ué, por que não compartilhou o vídeo todo? Cortou o vídeo? Pois então, mas esse vídeo aqui, ele meio que não tá cortado, né, cara? Porque parece que é outro vídeo. Aquele vídeo que tá cortado. Né? É verdade. Aquele outro vídeo que tá cortado. Ó, todos os meus vídeos têm a virtude de motivar e evoluir. Beleza, ó. Aqui. Pois então, ó, mas... Não tem nem a parte que ele cortou. Exatamente, cara. Como é que... Por que ele tá sem som? Não tem o vídeo inteiro no YouTube? Tá sem som também. Não, mas... É que a gente viu com som. Mas de qualquer maneira... Esse é o fato, né? Não é o mesmo vídeo. Não é, velho. Eu acho que ele não tá clicando no vídeo, dando play. Pra ver o que tá acontecendo. Sempre vendi, vim do zero. O vídeo vem com o intuito de motivar pra uma alocada entender e saber negociar. Seis cofres, seis desenhos. E saber negociar. Sei lá, cara. Mas, tipo... Não tem que comprar por dó. Nem ele tem que vender por espírito de dó. Sei lá. Sei lá. Não tô entendendo as ideias do teu grupo, não, cara. Eu tô achando que não é meme, não, cara. Ele tá falando serinho aí. Mas tu acha que ele... Ele deu mesmo um dinheiro pro moleque depois? Ah, cara. Eu vou acreditar, né, velho? Eu prefiro acreditar também. Eu também, cara. Tudo no seu tempo. Não se compara a ninguém. É isso aí. Até sua... E aí chega sua vez. Rio de Janeiro 11 de novembro. Temos evento. Pode par. Vou tá lá. Eu quero acreditar também que o moleque não chegou em casa. E apanhou do tio por ter vendido mais barato. É, cara. Foi assim. Tu mandou um puto ruro ao invés de pedir mais. Pois é, né? Que tiozão conhece, tu burro, né, cara? Tem falado que era 50 conto cada um. Ele é rico. Olha esse posto aqui, velho. Pior que muso usando 90, 80. É muito bom, cara. Tu gosta? Eu gosto. Eu boto um... Pode pesquisar no YouTube. Com pilar de música antiga romântica. Porra, é bom demais, cara. Vou dar uma olhada depois. Brega antigo romântica.